Vou contar pra vocês aqui com a participação do nosso Minuto Catar. Vou fazer a conta. 47 dias pra nossa seleção brasileira começar a trajetória do tão sonhado Hexa em breve. Nós vamos junto, viu? A gente vai desembarcar junto com o Claudio Arias no Catar. A primeira parada, quando você chega lá, vai ser num dos aeroportos mais luxuosos do mundo. Vamos conferir essa curiosidade? É o nosso Minuto Catar. Você sabia que o Catar possui o aeroporto mais luxuoso do mundo? O Aeroporto Internacional de Hamad, na capital Doha, desembarcará mais de um milhão de turistas durante o Mundial. Possui instalações eficientes, modernas e fáceis de usar. E os turistas que fazem conexão ou que irão fazer conexão nesse período, ainda terão o privilégio de desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodão e alimentação grátis, dependendo da duração da parada. Minha gente, é literalmente do outro mundo, né? Mas tá só começando. Quer saber essa e muitas outras curiosidades? Assim também como os bastidores do Hexa, você vai acompanhar tudo aqui na TV Tambaú e também na Rádio Jovem Panjão Pessoa, tá? É o nosso querido, maravilhoso correspondente Claudias, que vai trazer tudo em primeira mão do outro lado do mundo e do outro mundo mesmo, que é o Catar. Simbora que a TV Tambaú no Hexa! Tamo junto nessa viagem. Eu preciso pagar o meu intervalo, mas antes eu vou ler a mensagem de vocês. 7h33, um aleluia!